Eu sou o Cristiano Falcone e vou deixar aqui para vocês uma sugestão de um equipamento excelente que eu utilizo no meu dia a dia, na minha rotina de treinos com diversos atletas aqui no campo. É o Quickster Soccer Trainer da Skills, que nós chamamos aqui de SKLZ, que você encontra no Brasil através da PraticNet. Você pode utilizar de diversas formas e eu vou demonstrar aqui com controle de bola alta, domínio, chute a gol, tá bom? Espero que vocês curtam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri